Quem passa pela rua 36, no setor Anuar Awad, em Senador Canedo, nem de longe imagina a ostentação que alguns moradores vivem por aqui. Ó, passando aqui não dá nem pra reparar, são casas modestas, pessoas que vivem uma vida normal, né? Aparentemente, nada demais. Mas o que será que esse povo tá ostentando, hein? Será que a informação que eu tenho é que aqui o povo não gosta de piscina, hidromassagem, banheira, ó, furou não, o nível aqui é bem alto. Vou começar a perguntar pros vizinhos aqui se vocês estão sabendo dessa ostentação que muitos deles têm. Vamos ver? Vamos comigo. Tá sabendo dos vizinhos da ostentação que você tem aí? Sei, é chique. É? Já foi lá? Já. Top mesmo? Top. Não parece que é fundo de casa? Não, parece não. E eu já fui informada que uma dessas pessoas, ostentação, tá aqui, ó, é o Luiz. Luiz, me conta aí, diz que você tem uma parada muito diferente no seu quintal. Tenho interessante, sou satisfeito do que Deus fez por nós, né? E vem cá, mas eu fiquei sabendo que aqui ninguém tem sonho de ter piscina, esses trens de hidromassagem, ninguém tem interesse nisso. Não tem interesse, não. Não, se der de graça, o senhor não quer. Não. Não, se der de graça, a gente já pensa. Mas não é um sonho do senhor? Isso, não. Não é? Você pode mostrar pra gente o que é o sonho do senhor, o que o senhor tem? Inclusive, ele não é o único, viu? Várias pessoas têm isso aqui nessa região do Senador Canedo. Você pode lá mostrar pra gente? Tem, nós podemos olhar lá. Então vamos lá ver o que é isso que está causando mó tumulto. Fora daqui, né? Porque aqui na região todo mundo sabe que isso é sucesso. E desde quando o senhor teve a ideia de fazer isso aqui nessa casa? Já tem uns oito, dez anos. Dez anos? Já. Vamos lá. Dez anos que nós estamos fazendo isso daí. Ó, dez anos. Onde é que é a casa do senhor? Sua casa aqui? É, esse barato. Ó, sabe o que ele e várias pessoas têm? Você vai ver agora. São Luís, o senhor tem lagos naturais aqui na sua casa? Tem. Piscina, obra da natureza. O senhor tem patinho, tem peixe? Tem peixe, nós temos peixinho também. E aí quem o senhor recebe aqui? Família? É, familiar, né? Família de família. Família vem aqui, né? Nós, nós, fritamos um peixinho para nós comer, né? Então, isso é a alegria da gente, né? Ariel, José? Olá, tudo bem? Bem-vindo. Fiquei sabendo que você tem um lago aí, que o bicho é potente. É, um pouquinho. É muito. Podemos entrar? Vamos entrar. Vou te fazer um desafio. Tem que pescar, limpar e fritar. Adoro! Vamos lá então, minha.